Os principais momentos entre os julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. É o Plenárias que está começando agora. O Plenário do Supremo Tribunal Federal ele cria um debate muito forte já há algum tempo até do ponto de vista doutrinário que é a questão dos chamados precatórios. Na verdade, esse julgamento começou como um julgamento conjunto de quatro ações diretas de inconstitucionalidade que acabaram se transformando em duas ações, não é isso, Karina? É, exatamente. E a conclusão do julgamento na tarde de quinta-feira dessa semana nós tivemos quatro sessões só neste ano para discutir a constitucionalidade da emenda constitucional nº 62 de 2009 que alterou o sistema de pagamentos dos chamados precatórios que são nada mais nada menos do que dívidas da Fazenda Pública, do Estado, do Distrito Federal, do Município reconhecida por uma sentença judicial. Então, como você bem disse, Carlos, na semana passada os ministros se debruçaram sobre uma questão de inconstitucionalidade formal que foi alegada pelos autores. Alegava-se que a emenda constitucional, quando tramitou pelo Senado da República, o Senado Federal, não teria adotado o trâmite constitucionalmente previsto. Ou seja, entre o primeiro turno de votação e o segundo de votação, não teria havido um tempo mínimo, um intervalo entre essas duas votações e argumentava-se que isso seria inconstitucional. Na semana passada, os ministros afastaram qualquer alegação de inconstitucionalidade, entendendo que a Constituição não estabelece esse prazo, que tratava-se de um prazo regimental e que, portanto, a Constituição não havia sido violada. Afastada essa inconstitucionalidade formal, os ministros passaram a análise da inconstitucionalidade material e a análise, efetivamente, dos pontos na Constituição que entendiam Conselho Federal da OAB e outros autores de uma ação e a CNI também nos argumentos dessas inconstitucionalidades. Mas, antes mesmo de analisarem essa inconstitucionalidade, ainda na semana passada, foi votado uma questão preliminar que foi levantada, inclusive, pelo ministro Ayres Brito, relator da ação já aposentado e que já manifestou o seu voto, acerca da ilegitimidade de duas associações. Elas poderiam ou não ingressar com essa ação direta de inconstitucionalidade. E, com base na decisão que foi tomada na semana passada, duas das quatro ações diretas que foram pautadas para julgamento comum acabaram sendo extintas sem julgamento do mérito. E, nessa semana, o julgamento continuou, já que o voto do ministro Luiz Fux, que havia sido iniciado na semana passada, ainda não havia terminado. Nós tivemos a retomada dos julgamentos nessa semana, já com o pregão de apenas duas ações diretas de inconstitucionalidade e a retomada do voto do ministro Luiz Fux sobre, especificamente, o parágrafo 15º do artigo 100 da Constituição, que estabeleceu, incluiu o artigo também 97 ao ato das disposições constitucionais transitórias e estabeleceu uma forma especial de pagamento transitório e que, nós vamos ver ao longo desse programa, foi julgado inconstitucional pelo Supremo por maioria. Pois é, Karina. Portanto, foi a apresentação do voto vista do ministro Luiz Fux na ação direta de inconstitucionalidade 4357 e também na 4425. Como dissemos, na semana anterior, eram quatro ações diretas de inconstitucionalidade que acabaram se transformando em duas ações. Por questões preliminares, duas foram eliminadas. O relator das ações é o ministro Ares Brito, já aposentado. Nas ações remanescentes, as partes, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Confederação Nacional da Indústria versus Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vale lembrar que são ações com pedido de eliminar contra a emenda constitucional nº 62 de 2009, alterando o artigo 100 da Constituição Federal e ainda acrescentando o artigo 97 ao ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias. Como já foi definido, instituindo-se o regime especial de pagamento de precatórios pelos estados, distrito federal e municípios. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram na tarde da quarta-feira esse julgamento, que, como já dissemos, foi iniciado na semana anterior, na quarta-feira, dia 13, e questionando-se, portanto, a legalidade da emenda constitucional nº 62. Vamos rever trecho do voto do ministro Luiz Fux já na sessão plenária desta quarta-feira, na cobertura da TV Justiça. O ministro Luiz Fux retomou a leitura do voto que lhe havia começado na semana passada. Essa é a terceira sessão em que a emenda constitucional sobre os precatórios é discutida neste ano. O ministro afirmou que o modelo da emenda 62 viola o princípio da isonomia e que a possibilidade de compensação e vantagens recaem somente sobre a fazenda pública, prejudicando o cidadão comum. Desafio à medida da razoabilidade ou da proporcionalidade determinados privilégios inconstitucionais, como parece ser o caso de inovações discutidas de favorecimento unilateral aparente e não explicável por diferenças reais entre as partes. E que somadas a outras vantagens processuais da fazenda pública, agravam a consequência perversa de retardar sem limites a satisfação do direito do particular já reconhecido em juízo. O ministro disse novamente que o regime de pagamento de precatórios fragiliza as decisões do judiciário. Para ele, os leilões, que são uma das formas de pagamento dos precatórios, incentivam o perdão da dívida do Estado. O ministro ainda discordou do novo regime de correção monetária pelo índice da caderneta de poupança. Também considerou inconstitucional o prazo de 15 anos proposto pela emenda para pagamento, o que para ele é muito longo. O único ponto mantido como legal pelo ministro Fuchs foi a preferência do pagamento para pessoas com mais de 60 anos ou portadores de doenças graves. O ministro Fuchs defendeu em seu voto que o problema não é a falta de recursos que dificultam o pagamento dos precatórios, mas sim a má administração deles. E não se diga que o problema não será resolvido porque não existem recursos disponíveis. A afirmação é inverossímil. Como bem apontam os números trazidos à baila por sua excelência o ministro Ares de Brito no afã de ilustrar que o cenário de colapso financeiro do Estado não parece ser verdadeiro. Os recursos existem e são mal administrados. Pois é, Karina, portanto, nós já falamos a respeito da semana passada, vimos na reportagem da TV Justiça a retomada nesta quarta-feira, ainda vamos para quinta-feira, ainda tem mais, mas já podemos fazer uma pequena análise de um pequeno ponto. Como foi dito, foi apresentado um pedido de liminar nessas ações. Não foi analisada essa questão. Na verdade, o ministro relator Ares Brito, ele aplicou, quando do recebimento da ação, o artigo 12 da lei 9868 de 99, que é a lei que regulamenta as ações diretas de inconstitucionalidade. E de acordo com o artigo 12, em se tratando de matéria de relevância e um significado especial, um significado social em questão de segurança jurídica, o ministro pode submeter o julgamento para análise de uma concessão de liminar ou então levar o julgamento, no caso do artigo 12, ao julgamento de mérito numa única sessão. E, nesse caso, levando-se em consideração a relevância da matéria, já que muitos brasileiros estão na fila para o recebimento dessas dívidas que são reconhecidas judicialmente e que tem todo um trâmite, possibilidades de se fazer com que o Estado seja compelido a pagar, como sequestro de verbas, enfim. Nesse caso, o ministro decidiu, pela não concessão de eliminar e por trazer o processo, essas ações diretas, diretamente ao Plenário do Supremo Tribunal Federal para análise diretamente no mérito, ou seja, sobre a inconstitucionalidade ou não. Então, embora houvesse um pedido de eliminar nessas, pedido de medida cautelar nessas ações diretas de inconstitucionalidade, o ministro relator decidiu pela aplicação desse artigo 12, ou seja, trazer os processos a julgamento no Plenário para discussão definitiva do mérito, como foi feito nesse caso. E vimos uma cobertura geral da reportagem da TV Justiça, da sessão plenária desta quarta-feira, toda dedicada justamente à continuação do julgamento das duas ações diretas de inconstitucionalidade remanescentes, nesse caso, do regime de pagamento dos precatórios. Vamos a alguns dos principais momentos do voto vista do ministro Luiz Fux, na continuação do julgamento, portanto, na sessão desta quarta-feira, dia 13 de março. Como vimos, ele julgou parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade contra a emenda dos precatórios, assim chamada, acompanhando o voto do relator, o ministro aposentado, Ayres Brito. Vamos rever alguns momentos do voto vista do ministro Luiz Fux na sessão da quarta-feira. No meu modo de ver, a sistemática implementada na emenda constitucional é medida estatal que aliquila o Estado democrático de direito brasileiro e esvazia os postulados mais básicos do constitucionalismo incorporados ao núcleo duro da Carta Cidadã de 1988. Em primeiro lugar, ambos os modelos de moratória violam, utilizando-me agora uma expressão do ministro Marco Aurélio, a mais não poder a duração razoável dos processos. Permitir que precatórios judiciais sejam saudáveis em 15 anos ou em até prazos maiores considerada a ausência de balizas temporais no modelo do parcelamento previsto no artigo 97, parágrafo 1º e 6º do ADCT é medida que ultrapassa o senso de razoabilidade. O que serve uma sentença condenatória incapaz de surtir efeitos práticos? A resposta é simples e direta. Nada. Não serve absolutamente para nada. Uma sentença condenatória desprida de força executiva, e hoje até a declaratória tem força executiva, é incapaz de tutelar a esfera do cidadão sob um ângulo subjetivo e insuscetível de restaurar a agidez da ordem jurídica sob o prisma objetivo. Um processo efetivo é aquele apto a proporcionar os resultados que a parte se almeja. Me valho de uma passagem do voto do ministro Aze Brito, que também, sob outro enfoque, ressaltou a mesma questão. E não se diga que o problema não será redorado porque não existem recursos disponíveis. A afirmação é inverossímil, como bem apontam os números trazidos à baila por sua excelência o ministro Aze Brito, no afã de ilustrar que o cenário de colapso financeiro do Estado não parece ser verdadeiro. Os recursos existem e são mal administrados, negando assim a essência do Estado de Direito há pelo menos duas décadas no Brasil. E é assim como o voto, Sr. Presidente, pela manutenção do Estado Democrático de Direito, que é uma promessa constitucional da Carta de 1988. Ainda tem mais voto do ministro Luiz Fux, só que ainda na quarta-feira houve voto divergente, em parte, neste ponto da apresentação do voto vista do ministro Luiz Fux. E é o que nós vamos conferir no segundo bloco do Plenárias, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta. Estamos revendo a continuação do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade contra a emenda constitucional que instituiu o regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Na sessão da quarta-feira, dia 13, como vimos, o ministro Luiz Fux, em voto vista, considerou as duas ações parcialmente procedentes. Já o ministro Teori Zabaski, ainda na quarta-feira, divergiu, julgando improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade. Trata-se de um julgamento conjunto. Vamos rever trecho da sessão da quarta-feira com o voto do ministro Teori Zabaski. Eu estou julgando improcedente a ação de inconstitucionalidade da emenda constitucional, em primeiro lugar, porque não vejo essa emenda como atingindo e sequer afetando qualquer das cláusulas pedras. Não é tendente a abolir qualquer das cláusulas pedras. Em segundo lugar, ainda que pudesse atingir, só teria sentido declarar essa inconstitucionalidade se a emenda 62 representasse realmente um retrocesso, não em relação a um projeto ideal da Constituição, mas em relação à nossa realidade do artigo 100, que apesar de formalmente oferecer, dizer que a obrigação de pagar precatórios é no ano seguinte, essa promessa formal não tem nenhum mecanismo de execução, de modo que fica absoluto ao vidrio da Fazenda Pública, pagar quando e da forma que quiser. Esse é o nosso sistema original. Os avanços, na verdade, esses mecanismos executivos, que não entenderam, se representam um avanço em relação, esses se referem exclusivamente ao parcelamento, não se referem ao regime geral, que na prática não muda muito. A questão do direito adquirido ou não, e a questão de ser uma, vamos dizer assim, de ser a Constituição de 88, realmente um poder constituinte originário, é um argumento, vamos dizer assim, de reforço, mas que supõe a superação dos dois outros. Independentemente de ser constituinte originário, a verdade é que a nossa tradição, os poderes tradicionais do Supremo Tribunal Federal, sempre foi de dar uma interpretação restrita à cláusula Petro, no que se refere à modificação de situações jurídicas já consolidadas. E eu exemplifiquei aqui que isso tem sido reiterado em vários emendas constitucionais. O princípio que nós adotávamos aqui, nós vamos ter que adotar para outros emendas constitucionais, que vieram expressamente modificar as situações jurídicas já consolidadas. De modo que, sem prejuízo de voltar a examinar especificamente um ou outro dispositivo, no momento o meu voto é pela improcedência. Karina, portanto temos aqui um panorama da sessão da quarta-feira. O voto do ministro Luiz Fusco, como dissemos, considerando as ações parcialmente procedentes, e o ministro Teori Zavascki fazendo um voto que foi divergente, mas na realidade não foi ele que abriu a divergência. Essa votação tem sido muito picada, porque há pontos diferenciados, como veremos também, houve até, por sugestão do ministro Marco Aurélio, um destaque em relação a determinado ponto, daqui a pouco vamos ver isso. Além de ter havido divergência manifestada em adiantamento de voto do ministro Gilmar Mendes na semana anterior, ainda houve uma questão de cláusulas Petras abordadas nesse julgamento. Como é que foi esse panorama, portanto, até a quarta-feira? O ministro Gilmar Mendes já havia se manifestado na semana passada, porque na semana passada houve também uma proposta de fatiamento do julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade, que não foi levada a cabo, porque o tribunal decidiu que cada ministro faria o seu voto na íntegra, e assim sucessivamente os demais ministros poderiam votar. Tanto é que foi assim com relação ao ministro Luiz Fux e o ministro Teori Zavascki. Mas na própria quarta-feira o ministro Marco Aurélio sugeriu que fosse feita uma outra divisão, que se analisasse primeiro o artigo 100 e depois o artigo 97, que cria esse regime especial. Mas o ministro Teori Zavascki, em particular, ele fundamentou o seu voto pela improcedência das duas ações diretas de inconstitucionalidade, entendendo que em nada a emenda teria violado as chamadas cláusulas Petras, que são aqueles direitos, vamos dizer assim, previstos no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que diz que a Constituição não poderá ser alterada, modificada, para abolir determinados assuntos como a forma federativa do Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, e os direitos e garantias fundamentais. E nesse ponto ele não verificou, ele não vislumbrou qualquer momento da emenda, qualquer modificação da emenda, que pudesse tender a abolir, a extinguir, quaisquer uma dessas cláusulas, ao que se denominou cláusulas Petras, porque não podem ser extintas, sequer por esse poder constituinte, derivado, reformado. A emenda não pode tocar esses, vamos dizer assim, esses direitos que seriam Petros, como pedras, não podem ser abolidos. Podem ser modificados, mas abolidos não. E nesse ponto, o ministro Teori Zavascki acabou fundamentando, dizendo que não vislumbraria qualquer inconstitucionalidade nessa emenda, e assim votou. Pois é, tivemos a continuação desse julgamento, ainda na sessão plenária da quinta-feira, dia 14. O pagamento dos precatórios foi, portanto, o assunto da sessão da quinta-feira, foi o assunto da semana, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na continuação do julgamento, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram ser inconstitucional, o regime especial que autorizava a Fazenda Pública a parcelarem até 15 anos os débitos. Vamos rever. Na sessão desta quinta-feira, os ministros continuaram a votação sobre a lei dos precatórios, que são dívidas dos estados, municípios e da União, que devem ser pagas quando os órgãos públicos são condenados judicialmente. Por maioria, os ministros julgaram inconstitucional a forma de pagamento, que pela lei poderia ser parcelado em até 15 anos, e também o leilão é verso, que é quando as pessoas aceitam um valor menor do que tem direito em troca do pagamento mais rápido. Para o ministro Luiz Fux, essa pode ser uma forma do governo não pagar o total das dívidas. O inovador regime de leilão significa nada mais do que um verdadeiro prêmio pela inadimplência. Isso serve para dizer que, em matéria de precatório no Brasil, quem sempre paga a conta é o credor. O presidente Joaquim Barbosa e os ministros Celso de Mello, Rosa Weber e Carmen Lúcia seguiram o voto do relator, o ministro aposentado, Ares Brito, pela ilegalidade da emenda. Estamos numa situação de perversidade com relação ao credor judiciário do Estado, que não recebeu e não recebe ainda hoje na forma que seria devida, eu nem vou dizer na forma ideal, mas na forma devida, que a despeito disso, não é por reconhecer que o sistema anterior era pior, em termos de eficácia, em termos de falta de efetividade, em termos de concretização da Constituição, que eu poderia dar o meu aval, porque não seria honesto comigo, nem com o cidadão que espera a jurisdição, segundo o meu convencimento. Os dois modelos de regime especial para pagamento de precatórios instituídos no ADCT afrontam a ideia central do Estado democrático de direito, violam as garantias do livre e eficaz acesso ao poder judiciário, do devido processo legal e da razoável duração do processo e afrontam a autoridade das decisões judiciais, ao prolongar compulsoriamente o cumprimento de sentenças judiciais com trânsito em julgado. É possível que alguns entes federais levem algumas dezenas de anos para pagar os seus precatórios. A meu sentido, impor aos credores que aguardem lapso temporal equivalente, quase que a expectativa de vida média do brasileiro, retira por completo a confiança na jurisdição e na sua efetividade. O Congresso Nacional não pode, a pretexto de reformar a Constituição, promulgar normas que, na verdade, transgridem, ofendem e desconsideram aquele núcleo temático que consagra os valores essenciais, produto de decisões políticas fundamentais adotadas pela Assembleia Nacional Constituinte. O ministro Marco Aurélio aceitou parte da emenda, mas julgou inconstitucional alguns itens como leilão. Quem dá o maior abatimento no crédito estampado em título executivo-judicial, A meu ver, 100% da receita comprometida devem ser destinados à liquidação dos precatórios observadas as preferências do corpo permanente na ordem cronológica em que os precatórios surgiram. Já os ministros Teori Zavascki, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes entenderam que a emenda é legal. Para o ministro Gilmar Mendes, a nova regra foi um avanço, já que a maioria dos estados está pagando a dívida antes mesmo do prazo estipulado. Muito embora a emenda constitucional contenha as disposições que precisam ser urgentemente afastadas no ordenamento jurídico, a possibilidade de adoção de um regime especial para o pagamento de precatórios em até 15 anos é medida que, frise-se, paradoxalmente, reconheça-se, é motivo de celebração por parte dos credores alimentares do poder público. Se cair o sistema proposto na emenda, nós vamos cair no sistema anterior. Nós não temos aqui a prerrogativa de criar uma lei nova. Esse modelo que está proposto aqui está muito longe de ser um modelo ideal para tutela de legítimos interesses dos credores, aguardando há muito tempo. Mas nós temos que não podemos fugir de uma verdade. É que o modelo anterior era mais perverso ainda. A metodologia estabelecida pela emenda constitucional 62 de pagamento, para os pagamentos dos precatórios, mostrou-se, em primeiro lugar, necessária, porque resolveu um quadro crítico de endividamento de determinados entes federados. A metodologia introduzida pelo artigo 62 mostrou-se uma metodologia adequada, porque viabilizou a retomada dos pagamentos dos créditos que os particulares tinham perante a fazenda pública. O que essa emenda constitucional procurou trazer foi uma racionalidade ao sistema, exatamente para procurar dar a efetividade que o sistema anterior não deu. Um milhão de pessoas devem receber dos estados, municípios e da União 95 bilhões de reais em precatórios. Os ministros do Supremo já decidiram que os valores devidos não podem ser corrigidos pelo rendimento da poupança. Outro índice será estabelecido. Também foi derrubado o artigo que permitia que os precatórios fossem pagos com descontos e impostos, por exemplo. Pessoas com mais de 60 anos, portadores de doenças graves ou que recebam créditos alimentícios têm prioridade para receber os valores. Em 2009, o Congresso Nacional mudou as regras para pagamento dos precatórios. Os parlamentares decidiram que a dívida pode ser paga em 15 anos e de forma parcelada. Antes, o pagamento deveria ser feito no ano seguinte à decisão judicial e à vista. Pois é, Karina, nós tivemos na reportagem da TV Justiça um resumo. Na verdade, é um resumo mesmo porque é uma decisão que tem uma série de consequências. São vários dispositivos que foram analisados. Houve, inclusive, fatiamento em relação à parte do que estava sendo questionado. E houve essa decisão. Mas o julgamento, na verdade, ainda não acabou. É, o resultado foi proclamado na sessão da quinta-feira, mas o ministro Luiz Fux já sinalizou de que deve trazer novamente o processo a julgamento, já que ele será o redator do acórdão, porque ele acabou assumindo, como ele tinha o voto vista e o ministro Ayres Brito já havia votado, e ele acompanhava também o ministro Ayres Brito, ele ficou designado, portanto, como redator do acórdão dessas as duas ações diretas de inconstitucionalidade. E ele disse que iria também trazer de novo o processo a julgamento para modular os efeitos, uma proposta de modulação dos efeitos dessa decisão. Por quê? Como vários pontos foram julgados inconstitucionais, alguns com interpretação conforme, tem que se adequar a essa circunstância àqueles precatórios que viam sendo pagos desde 2009, quando está a promulgação da emenda, na forma como previsto nesse regime especial e com as alterações trazidas pelo artigo C. Então, é preciso que haja uma modulação segundo o ministro Luiz Fux. Mas apenas para lembrar, para se modular os efeitos da decisão e decidir o Supremo Tribunal Federal, a partir efetivamente de que data esse julgamento passa a valer, se retroage, ou se a partir da data do julgamento, ou se para daqui seis meses, um ano, é preciso que dois terços dos ministros estejam de acordo com essa modulação, ou seja, oito dos dez ministros que hoje compõem a Corte, tem que estar de acordo para essa modificação da data, da eficácia dessa sentença, desse acordo. Por quê? Caso não haja modulação de efeitos, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal passa a valer a partir da data da publicação do acordo. E aí sim vai haver um tempo, porque tem que ajustar todos esses votos. Na sessão de quinta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski reajustou o seu voto para acompanhar o ministro Marco Aurélio, inclusive em alguns pontos, então ainda é possível que esse tema volte. E é claro, voltando, nós vamos acompanhar, assim como os outros processos que são julgados pelos ministros do STF. Portanto, na próxima semana, nós já temos encontro marcado com os nossos amigos telespectadores, não é, Karina? É, na quarta-feira e na quinta-feira ao vivo, com o Direto do Plenário e no final de semana com o Plenário. E por aqui vai ficando esta edição de Direto do Plenário. Na próxima semana tem mais. Obrigado por estar conosco, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça. Tchau. 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 Tchau.